Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Tu quebra de lado, empina pro alto, que isso gostosa lá vai, tu gosta Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Tu quebra de lado, empina pro alto, que isso gostosa lá vai, tu gosta Tu toma na hora, nós tira, nós bota, tu desce e rebola, essa é a proposta Tu toma na hora, nós tira, nós bota, tu desce e rebola, essa é a proposta